Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Verônica. Se você não me conhece, eu sou do Rio, estava morando em Rondônia, e eu estou morando aqui nos Estados Unidos há um pouco mais de dois anos e meio. E eu queria falar um pouquinho do... o que eu acho, né, que faz o país valer a pena. E não, eu não vou falar só do iPhone barato, tá, gente? Porque a gente não vive de iPhone. A vida é muito além de eletrônicos. Eu fiz aqui de quinto lugar até o primeiro lugar, e em quinto lugar, pra mim, está o investimento em cultura. Tá em quinto, porque eu sei que não é a prioridade de todo mundo. Pra mim, pessoalmente, que eu estudo teatro, eu acho cultura essencial, e na minha vida pessoal eu estaria aí em terceiro lugar. Mas, por eu saber que não é o que, né, o que interessa a todo mundo, eu coloquei em quinto, que é algo muito pessoal. Mas o fato dessa questão cultural, essa questão de entretenimento, produção audiovisual, teatro, etc, não está concentrado numa única cidade, ou numa única emissora, e por aí vai, é muito interessante. Acaba que você tem muitas oportunidades de entretenimento, de diversos valores, em diversos estados. Então você, tanto como profissional, como espectador, você tem muitas opções. Ensino de qualidade. Não que no Brasil o ensino não seja bom, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Porém, aqui as faculdades realmente são muito caras, muito, 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 muito caras. Mas o ensino é... infantil? Nossa, como é que eu falo? O ensino básico, a escola, né, tipo, do jardim até o ensino médio, é de graça. Existem escolas particulares, existem, mas a grande maioria é pública, a grande maioria das pessoas vai pra escola pública, e elas são muito boas, bem estruturadas e bem investidas pelo governo, que infelizmente algumas faculdades públicas do Brasil não são. Não que a qualidade de ensino, não que a qualidade do professor seja ruim, tá? Eu não estou dizendo que o professor brasileiro é ruim, de forma nenhuma. Mas a estrutura da escola, eu já estudei em escola pública quando eu morei no norte do país, no Brasil, a estrutura da escola acaba deixando a desejar por falta de investimento por parte do governo mesmo. Então, aqui acaba que não acontece isso, as escolas são boas, são bem estruturadas, são limpas, enfim, tá tudo em dia. Eles também têm muitas aulas que a gente não tem no Brasil, de novo, muito nessa questão cultural, tem muita aula de teatro, tem muito projeto artístico, tem... algumas escolas têm artesanato, algumas escolas têm idiomas diferentes, algumas escolas têm robótica, e eu sei que algumas escolas no Brasil também têm, mas geralmente são as particulares. Então, essa questão de teatro, então, acho que nem as particulares têm direito. Então, isso aqui é meio que normal e eu acho isso muito interessante. Eu, na verdade, estou muito feliz que quando eu tiver filhos eles vão ser criados aqui por saber que eles vão ter essa opção numa escola pública, sabe? Então, isso me deixa muito tranquila. A terceira coisa é que viagem é super acessível, principalmente dentro do país. Viajar aqui dentro dos Estados Unidos é muito fácil. Eu moro em Seattle e uma passagem para qualquer lugar da Califórnia, basicamente, vai ser... ida e volta vai ser em torno aí de uns cento e poucos dólares. E viajar dentro do Brasil é muito caro. Tudo bem que sair dos Estados Unidos vai sempre ser um pouco mais caro do que viajar aqui dentro, mas eu sempre fiquei muito perto da vida que viajar dentro do Brasil era muito caro. E eu tinha... eu tive por um tempo a experiência de que eu morava no norte do país, eu tinha um relacionamento à distância em outro estado, então eu tinha que viajar desse estado para o outro várias vezes no ano e era muito caro. Então, assim, sabe? Eu não entendo o porquê que é tão caro viajar dentro do país. Se você trabalha com turismo e puder me explicar, me explica aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber. Mas, enfim, sem contar que é muito seguro, de certa forma, você viajar de carro, você viajar de trem aqui dentro do país, coisa que talvez eu seja muito medrosa, talvez eu seja, mas eu não teria coragem de fazer no Brasil. Em segundo lugar, eu ainda não estou falando de iPhone, mas você tem como ter uma qualidade de vida de baixo custo. E eu ia até falar poder de compra, sabe, nesse item, mas não é só você poder comprar um iPhone, um telefone e tal, por um preço barato, sabe? Não é só isso. É você, mesmo com um salário mínimo, você conseguir ter uma vida digna, você conseguir pelo menos pagar as suas contas. Eu fiz um vídeo sobre custo de vida aqui nos Estados Unidos, principalmente, óbvio, no meu estado, já que muda de estado para estado. Vou deixar aqui no card. E no vídeo eu mostrei que você consegue viver com um salário mínimo, apertado, sem luxo. Sim, mas você consegue viver, você consegue pagar as contas, você consegue fechar o seu mês. Então, isso é muito tranquilizador, sabe? Tanto é que, pelo menos eu cresci com essa paranoia de fazer algo que dá dinheiro, fazer algo que dá dinheiro, fazer algo que dá dinheiro, e eu sempre tive a impressão no Brasil que nada dava. E não estou nem falando de ser milionário, não, sabe? Mas de viver. Eu sempre tive essa impressão que em qualquer profissão ia me faltar alguma coisa, e talvez eu seja desesperada, ou que talvez eu não entenda de mercado de trabalho, talvez eu esteja errada. E se eu tiver, pode botar aqui nos comentários a sua opinião, porque eu realmente gosto de conversar, de debater. Eu não tenho problema em estar errada, mas eu sempre tive essa impressão aqui. E eu estudo com gente mais nova que eu, porque, né, eu voltei para a faculdade e tal, e eles não têm, eles não têm essa pilha, essa neurose, eles não têm essa mentalidade de que só meia dúzia de profissões vai dar dinheiro, sabe? E eu sinto que no Brasil a gente cresce um pouco com essa mentalidade. Se é verdade ou não, daí eu não sei. Mas eu cresci com essa mentalidade. E eu vejo que meu marido não tem essa mentalidade. É bizarro. Eles são muito mais instruídos em seguir o que eles querem e ir indo, sabe? E eu sinto que eles não têm tanto esse pânico de acabar uma profissão que só paga o salário mínimo, como o do Brasil a gente acaba tendo, porque você, pelo menos a última vez que eu conferir, você não conseguia pagar um aluguel com o salário mínimo do Brasil. Então isso é complicado. Mas em primeiro lugar, que para mim é o motivo, sério, é quando eu lembro disso, quando eu sinto isso na pele, é o... quando eu respiro aliviada de, nossa, ainda bem que eu estou aqui, é a segurança. Gente, não tem preço. Você poder sair na rua com a seção lá na mão, você poder dirigir de janela aberta, coisa que eu até hoje, eu estou aqui há dois anos e meio, e eu até hoje, de vez em quando, quando eu estou com a janela aberta do carro, me bate um pânico do nada, tipo, meu Deus, eu tenho que fechar a janela, e aí eu lembro onde eu estou, daí eu acalmo. É, sabe, você poder andar na rua à noite, você poder ir no mercado do outro lado da rua à noite sem ficar olhando por cima do ombro, sabe? Foi algo que demorou, eu parar de olhar por cima do ombro, foi algo que demorou um pouco para acontecer. Mas, sabe, essas pequenas coisas de dia a dia que te trazem uma qualidade de vida diferente, não tem preço. Eu não estou dizendo que não existe violência nos Estados Unidos, sabe, eu não estou ignorando um monte de tiroteio que rola aqui de vez em quando. Mas é muito diferente da violência no Brasil. Você não tem esse pânico, essa coisa de, será que eu volto viva? Será que eu vou ser assaltada e ir na farmácia e comprar um remédio? Por aí vai. Então, assim, a segurança é algo que eu sou super grata e que é, para mim, o grande benefício de morar nesse país. E não só eu, outras pessoas que moram em outros países ou na Europa, que eu converso, também tem a segurança como, nossa, o puta diferencial, sabe, de não estar no Brasil. Então, muito mais importante que um iPhone, né, que poder comprar um iPhone, é poder manter o seu iPhone quando você mexe nele na rua. Mas, enfim, essas são as minhas considerações do porquê que vale a pena a vida nos Estados Unidos, o porquê que vale a pena todos os perrengues de imigrante, todas as transições, todos os formulares que você tem que mandar para a imigração, né, todos os advogados, enfim. O porquê que vale a pena tudo isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Está tendo vídeo aqui no canal todo dia nesse mês de agosto. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder. E vai para o meu Instagram, porque lá tem conteúdo diário sempre, não só em agosto. E eu acho que você vai gostar. Ah, e vai ver outros vídeos aqui no canal. Clica aqui no meu canal, vai ver, vai maratonar, porque tem muito conteúdo interessante aqui para você. Um beijo e até a próxima.